Rá, fala que eu te escuto, fala que eu te escuto, favela consciente, fiel absoluto, cê é fosso ou verdadeiro, mas meu time é de guerreiro, agora realmente meu filho é meu parceiro, respeito é pra quem tem. Hoje é inaugurada uma sala memorial aqui no Jardim Fepasa, o projeto mistura museologia social e de território, e um espaço expositivo com objetos, imagens de diversas épocas, de moradores, agentes, educadores e artistas locais. É uma ação chamada Extra Muros, e é vinculada à Secretaria da Cultura. Tô aqui com um grande amigo e um dos organizadores deste momento histórico aqui pro Jardim Fepasa, pra falar um pouco desse projeto. Me conta, da onde surgiu essa vontade? A vontade sempre existe, né? Mas da onde surgiu esse evento que hoje acontece aqui? Bom, a gente ficou convidado pra fazer esse projeto, porque a gente já tinha realizado dois trabalhos semelhantes, com a Vila Ana, que foi um documentário com as crianças do bairro, e o outro com a Vila Nambi. Então, através desses trabalhos, o pessoal do museu chegou até mim pra eu fazer uma oficina de vídeo aqui com as crianças do Jardim Fepasa. E no processo a gente percebeu que tinha muito material, as pessoas foram chegando, são muitas histórias, grandes histórias, porque tem gente que acha que só a grande história importa, né? Mas a grande história é feita de pequenas histórias. Aqui nessa sala a gente pode ter uma dimensão no tamanho da história desse bairro. Então, a gente saiu da ideia de fazer um documentário pra fazer uma exposição e uma sala da memória, que amplia ainda mais a abertura, o acesso desses materiais, que são muitos deles de moradores. Então, a gente fez um trabalho pra digitalizar tudo isso, documentos, fotografias, pessoas que não viam as suas fotografias há muito tempo disponibilizaram pra gente. E hoje a gente fez um trabalho, então, que reúne documentário, exposição e uma sala permanente, isso é importante também. Como foi a construção desse espaço pra vocês? Porque é uma forma de se ver, uma forma de ter voz também, além da música, né? Então, esse espaço aqui foi tipo pra dar vida, tipo assim, a autoestima pra gente, que quando a gente chama do hip hop, e isso aqui vai ser um espelho, não só pra nós, mas pra molecada aqui da vila. Como que foi chegar aqui e ouvir tantas histórias? Bom, eu costumo dizer, até a gente tava comentando no começo da entrevista, que eu sou, assim, eu sou um mero orquestrador, né? Quer dizer, o disparamento pra esse processo todo, ele veio com um documentário, que é uma ideia minha, mas, por exemplo, o processo da exposição, a parte expográfica, ficou toda a carga do pessoal do Museu Histórico, através da Creuza Claudina, educadora social-alágua do museu, que viabilizou toda essa ideia de exposição de materiais. E, realmente, tem uma fala do documentário, da Lúcia, que é a mulher do Tomé, um dos maiores líderes daqui da região, do bairro, que já é falecido, ela disse que quando eles começaram a ocupar aqui, teve um radialista famoso que disse pra eles, vocês não podem ficar aí, vocês vão envergonhar a prefeitura, onde já se viu que tem uma favela do lado da prefeitura, né? Hoje a gente vê que tem muita coisa que vai ter pra ser feita, mas a gente tem dois grupos importantíssimos de rap, que é o Favela Consciente e o Coletivo Peça-Chave. A gente tem agora essa sala da memória, que eu acho que é um trabalho de base, eu costumo dizer, né? Porque a criança, quando ela vem aqui, ela percebe que ela não veio do nada, e que o bairro dela não veio do nada. Então, através desse processo, muito mais, então, do que ser uma coisa grandiosa, no sentido de ter um grande projeto expográfico, ou grandes questões mirabolantes em termos de expor as coisas, a gente tem coisas que ajudam as crianças, os adolescentes, a perceberem a importância da história do bairro que eles têm. Então, eu acho que é muito mais um trabalho de base do que uma super exposição, em termos de comparação com o Bienal e essas coisas. Mas, assim, o mais perfeito para a gente é justamente isso, fazer com que as crianças tenham essa visão da importância da história do bairro que elas moram e perceber que a casa que elas moram hoje foi bem diferente no passado e que pessoas se preocuparam para mudar essa realidade. Como foi para você o seu trabalho com cultura, o seu trabalho com música, e como é para essa molecada, para essa geração que está vindo? Então, o trabalho aqui é meio difícil, porque tem outros meios que são, talvez até mais atraentes que o rap, e talvez seja mais dançante, digamos assim, e a molecada prefere, né? Mas a gente tenta atrair a molecada do jeito que dá, né? Desse jeito a gente vai caminhando. Ter voz, além da música, é importante, né? Lógico, e exatamente, assim, o Favela Consciente, a gente está, tipo, representando a comunidade, tipo, representando cada um dos moradores, dando autoestima para as pessoas, cantando nossa música, mostrando nossa cultura. Grande história é feita de pequenas histórias, e, na verdade, você falou das histórias que são contadas das pessoas importantes, da elite, isso faz parte do plano também, né? Obstacularizar as histórias dos líderes sociais, dos rappers, do futebol, que a gente banaliza tanto, mas não deixa de ser um encontro social. As festas de rap, a gente tem alguns exemplos aqui de folders. Então, ocultar a pequena história, a história da periferia, faz parte do plano da elite, para não ter uma competição em termos intelectuais, né? Porque a história da periferia, ela é muito importante e muito rica, e é engraçado que ela não depende da história da elite, né? Ela se faz por ela mesma, né? Então, não é à toa que o hip-hop é o maior movimento cultural, comparável aos movimentos de vanguarda do século XX, por exemplo. E os movimentos aqui, eles não ficam dependendo de políticas públicas, né? É fazer com as próprias mãos, é isso? Aqui, os eventos que acontecem de rap, aqui é nós mesmos que a gente faz. Aqui não tem ajuda de ninguém, não. Aqui é nós mesmos que faz os eventos, faz as festas. Eu moro na rua de baixo, eu faço mais lá embaixo. E a gente mesmo, a comunidade mesmo se une e faz as festas. E esse diálogo melhora a convivência do dia a dia ou ainda não? Ainda não, vocês não conseguem transitar tranquilamente, assim, nesse diálogo? Com o pessoal mais velho que mora aqui, com o pessoal mais novo? Não, a gente transita facilmente. Facilmente entre os moradores, a gente tem um certo respeito pela acolhida que a gente dá para os filhos deles de uma maneira, né? A gente dá uma acolhida. Os moleques podiam estar fazendo um corre diferente aí, estar no tráfico, estar roubando. Mas, tipo assim, a gente está tentando colocar a molecada no caminho da música. Eu cheguei agora aqui e quero dizer para vocês que não há uma história pequena nesse espaço. São todas histórias grandes, importantíssimas, para a construção de quem nós somos. Quando a gente fala o povo, a gente tem que se incluir nisso, né? A gente é parte do povo, nós somos parte disso também, né? E a gente não parou com essa história de a gente ficar do lado de fora, da portinha da história dos livros, né? É, isso mesmo. Eu acho que tem uma... Eu não sei, eu gosto de rap, não sou do hip-hop lógico, mas, assim, tenho muitos amigos, comecei a trabalhar com alguns deles já tem bastante tempo e é através deles também que eu acho que essas coisas foram fluindo, né? Esses dois coletivos que estão aqui hoje, por exemplo, o Peça-Chave e o Favela Consciente são dois exemplos de lutadores que estão sempre tentando fazer alguma coisa para a comunidade em termos de festas. O Pio é um cara que faz shows de rap em qualquer lugar, na rua, no bar. O Juninho também é um cara que tem uma coleção de coisas de hip-hop de Jundiaí incrível. Então, assim, eu acho que foi uma confluência de interesses, assim, né? E a coisa flui, né? Quando você tem essa disponibilidade. Eu já tinha essa ideia de fazer esse trabalho de resgate dos bairros, que eu acho que é uma coisa importante. Então, na verdade, é uma junção de ideias, né? Chega mais. Fala que eu te escuto. 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 Fala que eu te escuto.